Qual é o erro mais comum cometido por laterais brasileiros? Fala galera, Bruno Petit na live para mais um vídeo. A gente vai falar sobre o erro mais comum cometido pelos laterais que jogam aqui no Brasil e na América do Sul de maneira geral. Que é uma maneira que saem muitos gols aqui nos campeonatos nacionais e campeonatos continentais aqui na América. Que é a falta de entendimento dos espaços quando o lateral precisa fechar um cruzamento que vem na segunda trave vindo lá do lado oposto. A maioria dos laterais brasileiros tem uma grande dificuldade em dividir referências. Ou seja, num cruzamento que vem do lado direito, por exemplo, para o segundo a trave lá do lado esquerdo. O lateral precisa dividir a referência entre a bola, entre o seu companheiro para não deixar a distância entre ele e o zagueiro ficar muito grande. E precisa também ter a referência do adversário para saber aonde o adversário está se movimentando para não deixar que o adversário consiga receber esse cruzamento sozinho. Então essa capacidade de dividir referências que o pessoal na análise chama de mentalidade zonal nesse momento do jogo é muito crítica para os laterais aqui no Brasil que tem muita dificuldade nesse aspecto. Só para a gente ter uma ideia, eu fiz um levantamento de todos os gols do Campeonato Brasileiro de 2020, do ano passado, para ter uma ideia de quantos gols saíram de cruzamentos na segunda trave com falha do lateral. E assim, eu já imaginava que esse número ia ser grande, mas não imaginava que ia ser tão grande assim. E a verdade é que dos 944 gols que saíram no Campeonato Brasileiro de 2020, 149 desses gols surgiram de cruzamentos na segunda trave nas costas do lateral. O que dá um percentual de 16% de todos os gols que aconteceram no campeonato. Bom, mas vamos entender na prática como é esse tipo de lance, o que acontece, qual é a dificuldade do lateral. Eu separei alguns lances aqui para a gente poder ver e entender direitinho, dentro de campo, como é que funciona isso. Uma das dificuldades a gente vai ver nesse lance aqui, no jogo entre o Atlético Paranaense e Sport. Onde a gente vai ver que o lateral direito do Sport, o Patrick, ele vai olhar único e exclusivamente para a bola durante toda a jogada. Então o Atlético Paranaense tem a bola lá do lado direito, tem um jogador nas costas do Patrick e ele não vai, em momento algum, olhar para esse adversário. Ele não vai entender os espaços atrás dele, não vai entender aonde está o adversário e, na sequência da jogada, fica muito claro que, como ele não tira o olho da bola, o atacante adversário vai atacar as costas dele, consegue subir para cabecear completamente sozinho e o Patrick sequer consegue disputar a bola pelo alto. Então nesse primeiro lance a gente já percebe a primeira dificuldade, que é a capacidade de dividir a referência. O Patrick não conseguiu dividir a referência entre a bola e o adversário, ele apenas olhou uma referência, ou seja, ele apenas olhou a bola. Esse outro lance entre Grêmio e Bahia é muito parecido. A gente vai ver que o Matheus Bahia, lateral esquerdo do Bahia, vai olhar apenas para a bola, quando tem um adversário atacando as costas dele. Então a gente vai perceber que ele não vai tirar o olho da bola em momento algum da jogada e, por ele não dividir essa referência e não olhar para trás para saber onde está o seu adversário, ele vai fazendo essa caminhada para frente e se afastando cada vez mais do adversário que está nas costas dele. Quando o cruzamento sai e, de fato, ele percebe que vai nas costas dele, ele até dá uma brecada e tenta voltar para tentar disputar a bola atrás, mas já é tarde demais porque a distância dele para o adversário é muito grande, ele perdeu muito o contato. Então, de novo, o adversário vai conseguir a cabecear completamente livre sem o lateral conseguir sequer subir para disputar essa bola no alto por conta dessa dificuldade de dividir as referências. Nesse lance aqui entre Esporte e Atlético Mineiro, a gente vai perceber que o gol vai sair nas costas do lateral, mas não por uma incapacidade de dividir referência, vai ser por um outro motivo. Vai ser porque o lateral não consegue em momento nenhum, nesse caso aqui o Guilherme Arana do Atlético Mineiro, sustentar a linha, ou seja, manter a linha de defesa. Ele vai estar sempre um passo atrás. Ele não fecha junto da linha dos zagueiros para impedir que o atacante do esporte chegue em condições de finalizar. E aí o atacante do esporte chega dentro da pequena área, finalizando de frente para o goleiro, completamente livre. Justamente porque o lateral, do lado oposto, não fechou a linha, não sustentou a linha de defesa. No jargão que o pessoal usa da bola, eles chamam de quebrar a linha. O lateral quebrou a linha e permitiu, deu condição para o adversário fazer o gol dentro da pequena área, praticamente recebendo sozinho. Nesse outro lance entre Santos e esporte, repara como o Pará, lateral direito do Santos, ele vai ter uma reação muito atrasada. As movimentações dele vão ser muito atrasadas em relação às movimentações do atacante do esporte. Então primeiro, ele quebra a linha, ele está muito atrás dos dois zagueiros. Mas além disso, o atacante ataca o espaço e ele demora muito a reagir a essa movimentação do atacante. Então chega num ponto em que o atacante adversário, ele vai estar completamente livre dentro da área. Justamente porque o lateral, o Pará, ele demorou a reagir, ele demorou a se movimentar para compensar esse ataque, a última linha do adversário. E obviamente ele chega atrasado, não consegue chegar. O atacante do esporte consegue fazer o gol finalizar dentro da área com bastante liberdade. Mas bem, essa é uma dificuldade então de absolutamente todos os laterais brasileiros e sul-americanos? Não necessariamente. Tem dois exemplos de dois jogadores brasileiros, de dois laterais brasileiros, que vão muito bem nesse tipo de jogada. E eu vou trazer aqui exemplos de dois deles, para a gente entender o que fazer, como reagir nesse tipo de lance, para evitar que esse cruzamento na segunda trave seja tão mortal. O primeiro jogador que eu queria trazer é o Danilo. O Danilo, jogador da seleção brasileira, jogador da Juventus, que fecha muito bem esses cruzamentos na segunda trave. Vamos ver nesse lance aqui entre Juventus e Chelsea, justamente como, inicialmente, ele até está quebrando a linha, mas ele já está correndo, já está voltando, para poder manter e sustentar a linha e não permitir com que fique fácil esse cruzamento na segunda trave. Então, momentos depois, ele já está na mesma linha dos dois agueiros. E repara como, além dele já estar na linha dos dois agueiros, ele vai buscar o contato do adversário. Ele não vai deixar o adversário livre, ele vai pelo menos chegar para atrapalhar, ele vai tentar chegar para disputar a bola. Então, se você reparar nos lances que eu mostrei anteriormente, os laterais sequer conseguiram disputar a bola, porque eles estavam tão mal posicionados na jogada, que eles não conseguiam chegar para disputar. O adversário, o atacante adversário, conseguia chegar livre para finalizar sem nenhum tipo de incômodo. Nesse outro lance aqui, contra o time da Spezia, repara como o ataque da Spezia vai sair pelo lado esquerdo de defesa da Juventus. E repara como o Danilo, ele vai sempre olhar para trás, para perceber de onde está vindo o adversário. Então, a bola está lá do outro lado, e ele consegue dividir essas referências. Ele estava olhando para a bola, em determinado momento ele para de olhar para a bola, para olhar para o adversário, para entender qual movimentação que o adversário vai fazer, qual espaço o adversário vai atacar, para poder se colocar o melhor possível para defender esse cruzamento na segunda trave. E repara que, em segundos antes do cruzamento, como ele já gira o tronco e fica de frente para ter vantagem nessa disputa pelo alto, no momento em que a bola entra, ele consegue se antecipar ao adversário por conta do bom posicionamento dele nessa jogada. E além do Danilo, um outro lateral brasileiro que fez isso muito bem, enquanto esteve na Europa, na carreira na Europa, e está fazendo isso muito bem agora, aqui no Brasil, é o Felipe Luiz, que também fecha muito bem esses cruzamentos na segunda trave. Vamos ver esse lance aqui contra o Atlético Paranense. Como ele vai mapear o espaço às suas costas o tempo inteiro, independente da bola não estar no setor dele, não estar próximo dele. É justamente para poder entender aonde estão os adversários e qual espaço ele precisa fechar. Então, quando ele olha para frente novamente, ele percebe que o zagueiro dele, no caso aqui o Guilherme Arão, ele está em inferioridade contra dois atacantes. Então, se o cruzamento entra naquela região, a probabilidade do zagueiro do time dele perder a disputa pelo alto é grande. Então, ele já faz esse movimento para correr e diminuir essa janela entre ele e o zagueiro. Ou seja, se a bola vier nessa região, ele se coloca como mais uma peça, como mais um jogador, para impedir e disputar essa bola pelo alto. Imagina se o Felipe não faz esse movimento. Esse jogador do Atlético Paranense seria completamente livre recebendo esse cruzamento na segunda trave. Mas repara que como ele teve essa mentalidade zonal, ou seja, essa capacidade de dividir as referências entre a bola, o adversário que está vindo pelas costas e o companheiro para diminuir a janela de distância entre ele e o zagueiro, por conta disso ele conseguiu impedir com que saísse um gol ali nas costas dele ou num cruzamento na segunda trave. Se não fosse essa mentalidade zonal do Felipe Luiz, muito provavelmente esse gol teria acontecido com o jogador e o adversário subindo completamente livre para fazer o gol. Repara nesse lance contra o Fortaleza quantas vezes ele vai girar o pescoço para mapear os espaços longe da bola. Então a bola está aqui do lado esquerdo de ataque do Fortaleza e ele vai mapear o espaço aqui pela primeira vez. Está sustentando a linha, está na mesma altura dos zagueiros e vai olhar para mapear os espaços e mapear os adversários a primeira vez. A bola vai entrar um pouquinho mais atrás e ele vai mapear o espaço pela segunda vez. No momento em que a bola chega no adversário, ele vai mapear pela terceira vez para identificar onde estão os adversários. E repara que como essa bola está descoberta, enquanto ele mapeia os espaços, ele ainda tem o trabalho de ter que girar o tronco em direção ao próprio gol muito por conta que a bola está descoberta. Então ele precisa se posicionar para poder proteger a profundidade. E no momento em que o cruzamento vai sair, ele já está se movimentando, já está acelerando a corrida para impedir com que esse adversário que está vindo atacar as costas dele consiga chegar com liberdade. Então quando a bola chega, ele consegue disputar essa bola no alto com o adversário e impedir que o adversário chegue livre para cabecear no segundo pau. Mas a verdade é que no fim das contas, Felipe Luiz e Danilo são exceção. A maioria, a grande maioria dos laterais brasileiros e sul-americanos de maneira geral tem muita dificuldade de defender esse tipo de bola, esse tipo de jogada. Então você que está assistindo esse vídeo, fica ligado das próximas vezes, nos próximos jogos que você assistir aqui no Brasil, como sai gol nas costas do lateral. É uma coisa muito comum. Eu tenho certeza que a partir de agora você vai ficar mais ligado e vai perceber sempre, vai lembrar desse vídeo aqui, toda vez que você vê um gol que acontecer dessa maneira. Eu tenho certeza que a gente vai ficar mais ligado e vai ficar mais ligado. Legenda por Sônia Ruberti